Lascou Pistola Ei Habilidade do menino, né? Especial Corte rápido Perdi E ele me matou Aí eu uso o cutucão Do cara forte E depois dente por dente Tá, cutucão primeiro Pistola Habilidade Corte rápido Uh, 129 Caraca Agora Dente por dente Bonitinho Pistola Pistola Habilidade Corte rápido Hum, perdi Cutucão, né? Corte rápido Pistola Pistola Tem mais um corte rápido dele só Deu bom Se eu usar os negócios neles de acorocosa Só usa o cutucão quando o escudo no inimigo sumir Ah tá, então é agora Cutucão Mano insuficiente Deu um suquinho pra ele Mas ele perde a vez Será que eu consigo dar pra ele? Não, eu só consigo dar pra quem tá na vez, né? Tá, sem problema Suquinho Fiz o culturista está amaldiçoado Paralisado de medo Fudeu Pistola mágica Perdeu Corte rápido Não desvia Não desviou Ah, mano Pelo amor de Deus Perdeu de novo Eu acho que eu não vou conseguir não, hein? Corte rápido Consegui Yay Derrotamos ele Não foi tão difícil quanto eu pensava Como eu disse, ele era só uma pessoa normal Bom, conseguimos bastante dinheiro aqui Podemos comprar coisas pra nossa casa Ah, pegou o artefato? Sim Realmente, eu não sinto nada segurando ela Isso quer dizer que você é um verdadeiro virgem É, né? Com essa espada, nossa aventura vai ficar bem mais fácil Certo Hum 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 Tá, vamos Se recuperar Se recuperar Sim, descansa Tá com quanto money Cheio de energia 2.076 dinheiros Dá pra aumentar eles de nível, né? Mas aí eu vou perder todo o meu dinheiro E essa espada? Eu consigo... Dá pra ele segurar? Não Eu só seguro a espada? 2 leites Melhora a carinha 2 leites E a carinha Level 3, né? Eu comprei o negócio certo? Sim Sim Boa, agora ela tem poder de Serenata Pode fazer com que todos os inimigos durmam Uh, isso é muito bom Vamos salvar Toca Bom, agora vamos no castelo invertido, né? Ok O que mais? Como vai no castelo invertido? Este lugar é... Castelo invertido? Exatamente Acho que entendo o motivo do nome, mas... Por que ele é invertido? Porque morcegos vivem nele Então eles decidiram construí-lo de ponta cabeça Então aquela é a entrada? Como vamos subir até lá? Não vamos, é por isso que nenhum intruso jamais conseguiu entrar aqui Misterioso E agora? Olhando em volta do castelo Realmente não há nenhuma entrada O único jeito é fazer um buraco na parede Seria forte o suficiente pra isso? Não sei Eu sei A espada quebrou! Essa era a espada mais forte do mundo? Era a mais afiada Não a mais resistente Pelo menos agora temos uma entrada Eu fiz a coisa certa? Ok Ai, agora eu tô me sentindo mal Tá certo? Ah, que bom Alto! Quem vem lá? Merda Já nos acharam Quem são vocês? E como entraram? Acho que vamos ter que lutar Tá Mesma cal Mas agora serenata Tá Serenata Que bonitinha Dormiu Certo Ai a gente vem aqui Corte rápido Ei O morcego tá dormindo Ai a gente vem aqui E manda o cutucão O morcego está mais vulnerável Pistola mágica Piu Caraca ele vai acordar? Não, tá dormindo ainda Corte rápido Ei Morreu já! Caraca! Que bom 605 moedas de ouro Ah, vocês são muito fortes Eu me rendo É você o herói da lenda? Eu sou um herói Por quê? Estamos com um grande problema O que aconteceu? Nossa rainha já está dormindo há muito tempo O despertador dela quebrou E ninguém consegue acordá-la E o que tem isso? Enquanto a rainha dormia Muitos morcegos fugiram Só sobrou eu aqui Eu imploro Acordem a rainha E o que eu ganho com isso? Te dou um artefato Um artefato? Mesmo? Sim Acorde a rainha E o artefato é seu Ok Combinado Como é que eu vou acordar A rainha? Uau Essas São as escadas? Tudo ao contrário Parece que sim Como vamos subi-las Se estão de ponta cabeça? Ah, é mesmo Vocês não conseguem voar Você pode me carregar Até o topo? Posso tentar Não consigo Você é muito pesado Eu sei que é muito fraco Já sei Acho que há um jeito Qual? Você sabia que no começo Os habitantes da aldeia da Força Eram todos uns fracotes? Hã? Um dia Um especialista em química Criou uma pílula de força Depois de tomarem a pílula As pessoas da aldeia Ficaram extremamente fortes Tem certeza disso? Sim, ele está certo Você sabia? Então por que não me falou? Eu não achei que precisaríamos de uma Você quer tomá-la? Não Por favor Consiga uma pílula de força Com ela Conseguirei carregar vocês E eu sempre quis ser fortão Então vamos procurá-la Tá Tem que ir lá comprar, né? Agora você tem que economizar Pra carinha Level 5 Tá Então antes Da gente trazer a pílula de força A gente tem que farmar grana É isso? Antes de levar o morcego Levar lá pro morcego A pílula de força A gente tem que farmar grana E deixar ela no level 5 E não é pra ocupar mais o cara forte Porque você vai pegar o... Ah, tá Spoiler! E ué, mas eu não tenho a pílula de força aqui Só de reviver Como é que eu vou achar a pílula de força? Quem tomou a pílula de força? Ninguém tomou a pílula de força Essa daqui é de reviver Ah, os caras da vila Fortuna Eu vou ter que ir lá na vila Fortuna Ah, tá Vamos lá na vila Fortuna Quanto eu tenho de dinheiro? 1.626 É com essa mulher aqui? Olá, agora você pode comprar móveis pra sua casa Não, não quero comprar nada não O cara forte não tá aqui? Será que é lá no... O cara que falou que eu não quero nada? O que você quer? Estamos procurando por uma pílula de força Ah, vocês também querem ser fortes? Eu não diria a um foraceiro como conseguir uma A não ser que... A não ser que... Você me pague 200 moedas, tá? Obrigada Você conseguirá uma pílula lá embaixo Obrigada Quê? É um cientista? Quem é você? Como você entrou aqui? O cara lá em cima deixou a gente entrar Ele disse que conseguiríamos uma pílula aqui Aquele velho está pegando dinheiro das pessoas de novo Eu sou o químico Sou o único que entende de química nessa aldeia Se você precisa de uma pílula de força Veio ao lugar certo E quanto vai custar? Nada Elas são fáceis de produzir Então... Tem um monte delas Aqui, pegue uma Eba! Uau, muito obrigada Você é a única pessoa generosa nessa vila De nada Pelas suas roupas Suponho que você seja um herói e uma bruxa Exato Eu já estou enfurnado aqui há tanto tempo Posso ir com vocês? Oh! Mas o fortão vai embora? Se eu pegar ele? Despacho fisiculturista e recruta ele? Oh! Seu grupo está cheio, volte mais tarde Embora não possamos mais viajar juntos Tudo bem Estarei esperando por você na aldeia da força Fique à vontade para voltar quando quiser Ah! Pode Vou escolha Vou mostrar a todos o quão poderoso eu sou Tá bom Mas... Eu vou ter que upar ele também? Vamos ver o que ele faz Nossa Vamos dar uma pistola mágica Piu, 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 piu Aí nós mandamos esse daqui nesse daqui Ele morre Dragão vermelho morre E tu? Tu faz o que, meu querido? Eu sou rica? É no último level Bomberman O que que isso faz? O químico usou a habilidade Bomberman Paraca É boa essa habilidade, hein? Putz, então a gente vai ter que farmar muita grana ainda Esse eu sou rica Ele taca metade do teu dinheiro E dá dano dependendo da quantidade Ai, mas aí precisa de muito mais dinheiro ainda Piu, piu Não rouba meu dinheiro, mãozinha Você não vai usar não, por enquanto? Oh my god Soupa a carinha pro level 5 Que é importante Beleza Tá Quanto de dinheiro eu vou precisar? Deixa eu olhar aqui pra gente Já ficar Forocosado Aí qualquer coisa eu já Eu coloco ele no level 2 O químico Caraca 3.800 Mas eu posso Pular do 3 pro 5? Sem problema? Ou eu tenho que vir no level 4 E depois pro level 5? Porque se eu não puder pular Eu vou ficar bem triste Assim Muito triste 6.100 no total? Focca, eu perguntei um negócio Eu acho que você não ouviu Eu consigo comprar a melhoria level 5 Mesmo estando com ela no level 3? Não, tem que ser Ai, tem que melhorar primeiro 4 Depois Aff, velho Vai demorar muito Ah, level 4 ela Agora nós temos pele de aço Aumenta a defesa da equipe Uuuuh Isso aqui é bom, hein? Tá, vamos lá Meu Deus, quantos um Essa é a rainha dos morcegos? Dormindo pendurada? É? Tá, toma aqui, meu querido Conseguiram a pílula de força? Tó Ah, a pílula lendária Vou tomá-la Ah Meu corpo Oh Uau, funcionou Funcionou Agora sim Sinto a força correndo pelo meu corpo Então, você pode nos levar pra cima agora? Vai ser moleza Quer ir pra onde? Andar do meio ou andar de cima? Vamos no meio, né? Primeiro Segure firme Pouso suave O que que tem aqui? Não consigo abrir Precisa de uma chave Uma fonte no teto O que é isso? O que você está fazendo? Eu não sabia que Essa alavanca liga a fonte Agora o chão vai ficar inundado E por que a fonte está no teto pra começar? Não é no teto que se coloca uma fonte? Não Agora o chão está encharcado Não mexa na alavanca de novo Tá Vamos subir Andar de cima Uhum Uhum, uhum Um aspirador de pó no teto Você alcança? Se eu tivesse onde subir Não tem onde subir O que é isso? Sofre? Aqui eu volto Vou falar com ele O que você está olhando? Estou meditando Gente, eu não entendi nada Ah não, pera Volta Tem um trem aqui Não Eu voltei muito Aqui Não consigo subir até lá Ei, você pode nos ajudar a subir? Não posso Muita luz Não quero nem chegar perto E agora? Lembra de algo sobre isso? Bem Não sabia que morcegos eram leitores tão ávidos Ah Isso são livros falsos Ah, moleque Quadros pedurados Relógio parado Abajur sem lâmpada Tá Então a gente vai No andar do meio primeiro Ah não Não é do meio não É no de cima logo O uso suave Mas eu quero ir no de cima Uhum, uhum, uhum Eu vou colocar Aqui ou lá? Será que eu consigo pegar depois? Contigo Pegamos o aspirador de pó Pra que? Não sei O que é isso? Um pano O que esse pano está cobrindo? Painéis solares? Morcegos usam painéis solares? Bom Agora a energia deve estar funcionando Vou matar todo mundo, né? E agora? Pensiona o aspirador Oxe Dá pra virar ele Câmera do aspirador de pó Parte interna do aspirador de pó Chumaço de sujeira Chumaço de sujeira Tá O que eu vou fazer com essa sujeira? Tchau